Música Fantástico de volta ao canal FIFA Trade Channel FIFA 22 na área Para mais um vídeo rápido de trade Bem fácil aqui Eu vou mostrar vários filtros Então atenção aí Primeiro presta atenção Depois vai na sua plataforma E testem lá Que com certeza vocês vão fazer um lucro muito bom Mas prestem atenção primeiro Antes de mais nada pessoal Aquele convite que eu não vou lembrar mais Então dá aquele like para ajudar Deixa seu like Se não gostar você pode tirar o like Mas com certeza você vai gostar Então like Joinha, gostei, curta o vídeo Para o Youtube passar a te recomendar Cada vez mais Dá uma olhada Eu vou aqui no ouro Olha que perfeito Ouro Nelson Semedo Rubem Neves Olha isso aqui Estão dando um lance Eu daria Ele deve estar 1.100 por aí Mas tem itens aqui Vale 2, 3, 4 Vamos dar uma olhada Esse daqui Interessantíssimo Eu vendi alguns Tem um lance legal aqui pessoal Daria Daria Perfeito E ele vende carinho Vamos ver quanto está o mínimo deles aqui O bom disso aqui pessoal Nelson Semedo Pegar pelo mínimo aqui Sempre pegar pelo mínimo Tá E aí você consegue um lucro legal Perfeito Vamos ver no aberto Posições infinitas Infinitas Sem nenhuma configuração de posição lá Então mil coins Dá um olhar Mil está vendendo Mil na hora vendendo Então pegando aí abaixo Mais ou menos 700 750 Tem um carinha já esperto ali Você pode ser esperto também Você pode dar um lance ali E vender Eu vendi Eu estava vendendo aqui todos Olha lá Está vendo Olha lá Já deu para comprar um Já fiz um lucro legal aqui No snipe está bom Mas você consegue lanças também Você tem uma variedade muito grande Dentro desse clube aqui Eu vou agora Dentro dele aqui Eu vou nessa configuração Mantenha a bandeira lá Vamos colocar agora Atacantes Legal Vamos ver agora se tem por mil Olha lá Opa tem Comprou Oh danado Opa Olha demorei Você viu Deveria ter comprado Eu vendi vários 1400 desse cara aí Mais um aqui Legal né mano Muito fácil Já compramos aqui Posso até dar um lance de 800 Estou vendendo aqui Olha que perfeito Vou nivelar Olha mais um ali Legal Bom Vocês viram que eu comprei ali 700 750 É um ouro comum Sai bem mais barato Trincão Olha lá 750 Temos mais um aqui Na faixa dos 900 Olha mais um aqui 800 Tá Eu já consigo vender Eu vou mostrar algumas vendas Para vocês aqui Só para vocês não ficarem muito ansiosos Será que dá certo? Isso aqui é da seleção da semana Tá Oito Acho que é oito Quatro Tá saindo Até tem uma outra Overall aí Eu vou mostrar aqui para vocês Tá Opa me adicionou Você pode me adicionar também Tá Tá tudo na descrição São aí Ó Oito Meia Agora Neste momento Na nossa Plataforma Tá Vinte e quatro Mais ou menos Até um pouquinho mais Tá Aqui quente e frio Eu falo Tá Mas Mais ou menos Aqui Dezessete Dezoito A carta azul Vamos para ficar mais fácil Para vocês Dela Aqui Está um pouco mais caro Muito fácil Pessoal Muito fácil Vencer Treze Treze Quinhentos Muito fácil Tá Faça um filtro Dessas duas Cartas Vamos colocar Fogo Gelo Tá Vocês vão entender Ou carta Nesse naipe aqui E a outra azul Legal Ó Pessoal Rubem Neves Ó Mil e cem Pegando aí Setecentos 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 Olha lá Mais uma Mil e duzentos Ó Isso aqui fora de contexto Mas é Setecentos Setecentos Tá Bom A Romus Sempre vem No final de semana Sempre vende Tá Isso aqui Trezentos Setecentos Meu Deus Muito bom Traga Recursos Ó Mil e cem Mil e cem Mil e cem Tá Ah Vou dar um plus Pra vocês Olha Vendi por dois mil Aqui Isso aqui Você encontra Barato no mercado Os pratas Principalmente aqui Os Holandeses Estão legais Aí você tem que Se dar uma estudada Dá uma olhada Pessoal Basic Isso aqui Três mil Três mil Pra cima Três mil Pra cima Olha só Setecentos e cinquenta Eu vendi por Dois mil Vamos ver se tem Mais barato Aqui ó Dois mil Mil e novecent Estão dando um lance De mil Que mais Dois Que mais Olha Mil e setecentos Acabou de sair E não tem mais Perfeito Setecentos e cinquenta Estou no lucro Já dá pra vender Olha o trincão Oitocentos Mil e quatrocentos Consegui vender Isso aqui Estima que vai aumentar Tá pessoal Lá da liga Estou pegando Todos os seiscentos e cinquenta No mínimo Não aumentou Oitocentos Estou descartando Com lucro Setecentos e cinquenta Opa Aumentou Aí está perfeito É ele E o Ai meu Deus Um outro lateral Depois eu vou dar uma olhada É dentro do Ajax Perfeito Ó o trincão Uuuu Olha só Olha só Muitos Tá Vou lançar tudo Pessoal Vou tentar Ah ó Tá vendo Seiscentos e cinquenta Pelo mínimo Tá Esse aqui Eu já consegui vender Mil e cem Ele pode aumentar Pode aumentar Ah perdi os outros aqui Tudo bem Sem problemas Mas ganhei aqui Tá Vou liberar Vou jogar tudo pra lá Pra depois lançar Tá bom Ah Acho que eu não vou lançar Agora pra não perder tempo Mas eu vou lançar todos Aí vocês vão acompanhar As vendas Lá no Instagram Ou lá no Twitter Ou no Whatsapp Eu vou tentar colocar no status Então me adicionem Que eu vou adicionar vocês E aí vocês vão acompanhando Pelo status que eu colocar Tá bom Me adicionem Vou deixar aqui Fixado o número Aqui embaixo Na descrição Também tem E deve aparecer Pipocar na tela Aí em algum momento Tá bom Ó Vou já lançar dois mil Esse aqui Que eu sei que ele vem Não vendeu baixo um pouco Porque comprei Seiscentos e cinquenta Tá bom Basic A mesma coisa Pessoal Porque o pessoal Tirando o pacote Não consegue ver Não consegue ver Mas ele está valorizado Dificilmente Você consegue um menos Que três mil Aqui Mas Você vai fazer um filtro Lá primeiro Tem como você fazer O filtro Tá Nos consumíveis E aí sim Opa Identificou que está quatro mil E tal Isso é o preço de venda Tá Eu vou limpar Eu vou limpar aqui ou não Não Eu vou deixar Para vocês verem Que tem essas vendas E eu vou lançar no Instagram Tá bom Então vai acompanhando Bom Aí me sigam no Instagram Pessoal Me sigam Aliás Fala aí me siga Se inscreva Aqui no canal Tá Vamos chegar nos oitenta mil inscritos Agora Vamos ou não É com vocês Se inscrevam É inscrito Pegue o celular do pai Pegue o celular da mãe E se inscreva também Faça esse favor Tá Você não faz boa vontade Aí Você não fez boa ação nenhuma Hoje Faça isso Você vai ajudar muito Tanto o canal Tanto as pessoas Que vão conhecer o canal Perfeito Vamos fechar isso aí Então pegue o celular Do primo Do irmão Da sua sobrinha Que seja E se inscreva no canal Da filha Do filho E se inscreva Tá É fácil Entra lá no Youtube FIFA Trade Channel Inscrever-se Pronto Legal Saiu o vídeo Vocês vão acompanhar aqui E vão ajudar muito Aqui o canal Tá bom Bom Vamos seguindo aqui Vamos seguindo Ó Agora presta mais atenção Que eu vou dar mais um filtro Aqui legal Tá Agora a gente vai no ouro raro Tá Aqui na liga A gente vai manter Vamos colocar o Premiere Tá bom Dentro do Daquele Do filtro anterior Vocês conseguem brincar Bastante De acordo com as poses Brincar bastante Composição É difícil falar Né Mas vocês podem brincar A vontade aqui No filtro anterior Tá bom Vai mudando algumas peças Ali Tá bom Vamos retomar aqui Pessoal Ó LD LD Premiere League E ouro raro Tá bom Qualquer um Nesta configuração Mas qualquer clube Qualquer clube Tá Cuidado Que tem aquele pessoal Que troca ADD Para LD Cuidado Os ADDs Quando não são Genuinamente Laterais direito Ou LD Melhor dizendo Eles demoram Um pouco Para vender Pode ser que dê certo Tem alguns que dê certo Encaixa ali Algo interessante Mas Genuinamente É melhor Então sempre façam O que? Vamos filtrar E vamos ver o que tem Bom Aí nós temos aqui Esse daqui Sempre sai barato Tá muito legal Ele é genuinamente LD Tá vendo? LD Lance Você consegue Lance muito bom E snipe Também O que mais? Ó Esse daqui aumentou Para caramba Esse aqui é 750 700 Já está 2 mil E estava 2.300 Beleza? Vamos ver aqui Quanto que está Qualquer um Acima de 2 1.900 É isso mesmo Na nossa plataforma Neste momento Vamos supor que você esteja pegando Domingo Ou outro dia da semana Terça Você vai fazer o filtro Não está Aí você filtra lá Vê o aberto Qual é o aberto? Qual que é lá? E vem aqui Opa Encontrou um monte de mil Aí já não está mais Pelo menos aqui Aí você vai no específico Qual é o específico? Você pega o nome do jogador Caiu um aqui Vai pegando esse daqui Depois você vai pegando Outros aqui mais à frente Que vai aparecer Caiu dois e cem Aqui estão dando mil Está vendo? Aí já tem que snipe aqui Ele sai bastante Tá pessoal? Mil, mil e duzentos Aí você vai pegando Qual é? Você vai pegando o nome Aqui vai vendo Quanto que está cada um Esse daqui sempre bom Esse muito bom Olha esse daqui Que perfeito Tem vários Cuidado que Aquela questão ADD Eles estão O pessoal altera ali Esse também é o que mais Sai aqui Acho que vale É muito a pena Isso até dá um lance Aqui Vale a pena Tá pessoal? Principalmente nesse momento Então ó Dois mil e dois e cem Dois e cem Tem bastante Desse daqui Legal Aí você vai lá no Olha Sai um de dois E aí vamos aqui Pessoal Sai mil e duzentos Mil e quinhentos Muito bom O mínimo aqui Mil e novecentos O mínimo Vamos aqui Esse daqui Aí você vem no atacante Qualquer um Abaixo de dezesseis Não tinha Acho que nem tem ainda Não tem Ele está dezessete aqui Mais ou menos Já aumentou Está vendo Dezenove Não é que aumentou Não tem Então Da faixa de dezessete A dezoito Consegue vender E eles saem Não é só esse que sai Tem um monte Tem até um Da seleção Agora Que tem Da seleção Da semana Olha quantos Tem atacante Muito bom Muito fácil De fazer Beleza Porque eu coloco Atacante Porque se deixar Aqui aparece Os goleiros O goleiro Está barato Aparece outras Posições Zagueiro São os poucos Mais baratos Agora da seleção Da semana Para a gente fechar Manos Rapidamente Aqui Aquele que eu mostrei Lá É especial Vai no especial Aqui Vai aqui Especial Aí você vem Cláudia Aí você vem aqui Dá uma olhada Clou Legal É esse daqui Perfeito Ele estava aqui Mais ou menos 17 Vou no 20 Só para vocês verem Azul e vermelho Fogo Está vendo Muito bom Olha que lance bacana Esse aqui tem lance Legal também Esse é o que mais Muito fácil De fazer Minimos dele Vamos ver aqui 18 17 Estava 17 Aqui já está Neste momento Olha só Olha só Mano Quase 20 mil Tá 19 Perfeito Ele estava saindo Um monte 17 Então Ele tem momentos Tem momentos Durante o dia Fechando aqui Pessoal Alguns aqui Henry Can Você vai no Can Deve ter que colocar Henry Mas você acha ele aqui Pronto Olha que interessante Quanto ele está Mais ou menos Neste momento Estava 17 A tendência Deve ir a cair um pouquinho Tá pessoal 17 Olha 16 Você cai na diferença De 2 mil coins Que você vai lucrar Tá bom Então Tá quanto 17 Perfeito Você vai 15 Não 14 Eu daria 15 Até eu daria Aqui a gente pode Dar Vamos colocar Aqui Pronto Vamos deixar Aqui Cuidado O que eu estou mostrando Aqui É que está 17 Mas quando você for Filtrar Dá uma olhada Hoje ainda deve Valer a pena Nesse valor Outros dias Pode ser que você Encontre 15 Não vou comprar Por que? Porque está 17 Então aqui não compensa Mas ele já vendeu Com certeza 15 Já vendeu 15 eu compraria Olha Empatou Eita danado Vamos ver aqui Se a gente acha Um de 15 Mais um Esse já é o mesmo Vamos ver aqui Aí Não é É igual É o mesmo Os leigos Com todo o respeito Falando Olha como está saindo Pessoal Danado Vamos ver se vai sair Mais um Aqui Saindo demais Repletou a tela Repletou Completou a tela Eita 16 16 16 Vou pegar um de 14 Aqui agora Quer ver Vai cair um de 14 Como que eu estou atualizando Aqui e não estou saindo Para fora Ninguém sabe X e B Ou Quadrado Ai Comprei errado Tudo bem Vou lançar esse 17 7500 Eu vou vender Aposto ou não Vou vender Vou vender Vamos aqui Beleza 15 16 Ele vende Porque está no começo Ainda Na semana E tem pouco No mercado Mas ele vende Alguma coisa Ali O que mais Vamos fechar Vamos fechar Beleza Vamos ver Aqui Eita Olha como está saindo X e B Quadrado Círculo No Playstation Ele vai atualizando Vai saindo Facilmente Aqui Legal Mudando Aqui Testem Pessoal Diferença de 2 mil coins Nele O outro Aqui é o Bartra Legal Também Entretanto Ele tem Aqui Mais ou menos A faixa Dos 19 Por aí Olha lá Vamos ver Aqui 20 É Aumentou 20 mil Aqui Legal Pessoal Snipe Lança Está um pouco 19 Eu não vou Porque é o próximo Do preço de venda Mas se fosse 18 Eu compraria E ele sai Se fosse 18 500 Eu compraria Porque 20 500 Está vendendo Tá bom Ele estava 19 Aqui Veja que ele está oscilando Para cima Para baixo Para cima Para baixo Tendência É cair um pouco O valor Então você vai acompanhando O valor do jogador No momento que você estiver fazendo Aí Beleza Saindo muito Em pacotes Olha que saiu Mais um de 20 Você pode fazer Que com certeza Dá certo Calls Está bom também Mas tem uma É Que está 20 mil E ele está Você viu que eu vendi Ele está mais ou menos 24 Nesse momento 25 Por aí Acho que é isso O som é o 91 Ele está na faixa Do 130 O pessoal lança Um pouco barato Dá para você comprar E lucrar Mas tem que tomar cuidado Eu não vou falar aqui Porque é um valor Porque é um valor muito Elevado Então pode ser Que o pessoal Mais Novato Vai tentar fazer E pode ser Que dê algum Algum erro Então para evitar Testem O Basic já vendeu Está vendo 750 compramos Já vendeu É isso aí pessoal Muito fácil Eu vou lançar os meus 15 Para garantir Eu vou fazer o seguinte Para vocês verem Que está vendendo Está vendo Estes aqui São todas as vendas Todas as vendas Agora O que eu faço Liberei Agora não tem erro Todos que saírem Aqui agora Que eu lançar No Instagram São as vendas Agora Que nós compramos Aqui Já 14 15 16 17 Está vendo Já venceu O lance 14 15 16 Vou lançar Aqui 17 Está bom Vamos ver Se a gente vende Vamos ver Ele estava Um pouco mais caro Não estava Eu acho Que ele estava Mais caro Vou dar Uma olhada Aqui Peguei Por 14 Deixa eu só Dar uma Conferida Rapidinho Só para vocês Verem Que lance Está fácil De vencer Mas eu quero Confirmar Aqui 18 Bom 14 15 16 500 Daria para vender Vamos ver 16 500 Ó Olha 15 16 17 Eu não vou pegar Porque a tendência dele é cair Mas 16 E 500 Eu já consigo vender Vou dar Olha a 17 Aqui 53 Ah Vou lançar 17 15 16 E eu vou arriscar Ainda vender Esse daqui Ainda Oh 17 250 Não A diferença De 2.000 Coins Tá Bom Esse aqui 15 Beleza 16 17 250 A diferença De 2.000 15 16 17 E esse daqui Que é o que nós pegamos Certinho Eu vou colocar 16 16 Quatro Dezesseis E 500 Que é de fato O preço de venda Todos esses Vocês viram aqui Na Ali Comprado Já Eu vou lançar E a gente vai vender Perfeito Testem aí pessoal Vai valer Muito A pena Aqui Abraço Até o próximo vídeo Não esqueçam Deixa seu like Seu joinha Seu gostei E se inscreva No canal Um abraço Valeu Obrigado por assistir O vídeo Até aqui Pessoal Tá aparecendo Aqui Do ladinho Isso Aqui do lado Olha que bonito Mais dois vídeos Para vocês Espero que vocês Possam clicar E assistir Também Que são trade 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 Vamos lá Vamos lucrar Nesse Até o próximo vídeo